Tchaqueta, macho velho! Ô, que vontade de ter alguém pra te segurar pra poder mexer essa sopa aqui! Coisa boa é quando a gente bebe sozinho na casa. É, meu amor, a gente bebe sozinha desse jeito mesmo, sabe? Não tem ninguém pra ajudar. Mexer uma panela dessa daqui ou ficar com meu filho, não é verdade? Quer ajuda? Já eu pego ele. Ai, você tá doido. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Eu pensava que você tava muito ocupado, sabe? Eu tava com o neném no pau aí, mexendo as coisas, tava dando certo. Deu o que quer vir pro papai? Tá muito certo. Quer não, quer ficar com a mamãe, ó. Quer vir pro papai? Eu nunca vi menino ter que querer. Fica mais o papai, vem. Se você não pediu pra não ficar com ele. Ai, que precisa pedir alguma coisa. Quando foi pra fazer, ele foi preciso eu pedir? Não, mas aí você pegou e... Se você é pai, o direito é que você pega e me ajuda com as coisas aqui em casa, não é eu ficar precisando pedir, não. Pois é. E vai dar coisa por aí, que ele não quer ficar com barato, não. A mulher quer que eu adivinha, é só chegar e falar, fico, neném, pra não fazer coisa, tal, dá certo. Agora eu vi mesmo, pra precisar fazer alguma coisa aqui, tem que ficar pedindo. Ele não sabe o que tá precisando? Não, mas aí.